JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oi, gurias! Bem-vindas a mais um vlog. Hoje é véspera de Natal, dia 24, e eu vou filmar o vlog do meu Natal hoje e amanhã pra vocês. Vou fazer duas coisas diferentes hoje e amanhã. Ainda super cedinho, é uma hora da tarde, e a minha mãe vamos buscar o bolo pra levar na minha avó amanhã. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês, eu me arrumando, a gente vai fazer comida e tal. E meu quarto tá uma bagunça, vocês vão arrumar meu quarto junto comigo também. E é isso, eu espero que vocês gostem desse vlog e de compartilhar o meu Natal comigo. Tá, eu e minha mãe aqui em cima da cama, arrumando os presentes pra hoje. Esse daqui são os presentes do Luquinhas. Olha que fofo esse urso, achei muito, muito lindo. Gente, olha isso, cara! Uma sunga do Batman! Olha o tamanho dessa sunga do tamanho da minha mãe, cara. Olha que fofo, gente! Ah, que lindo! Aí tem um tip top e um bode. E aqui tem um chocalho. Que esses aqui são os do Lucas. Muitos presentes pro Sr. Lucas. Muitos presentes pro Sr. Lucas. Para, urso. Aqui é uma blusinha. Aqui é uma bermuda. E uma camiseta. Eu amo dar roupa, gente. Vocês vão ver, é tudo roupa. Porque eu amo dar roupa pras pessoas. Porque eu amo receber roupa. Então, acho que eu compro como se fosse pra mim, sabe? Então, roupa. Aqui um vestido pra uma amiga minha também. Aqui uma camisa polo. Também roupa. Aqui uma blusinha pra uma outra amiga minha. E aqui uma camiseta. Ai, olha gente, que lindo isso. Pro meu priminho. Olha que coisa uma fofa. Ele tem um aninho. Acho que vai ficar um pouquinho grande ainda. Porque esse tamanho é o tamanho 2. Mas olha, é espelhado os olhos do Homem-Aranha. Olha que bonitinho. A gola pola e tudo, gente. Muito, muito amorzinho. E aqui a gente tem os chocolates, ó. Aqui. Temos os chocolates pra distribuir. Pra ver quem que vai ficar com o quê aqui. E aqui tem uma caixa assim. Que são produtos de beleza, sabe? Que é sabonete, creme, essas coisas assim. Então, vamos ver. Aqui eu não sei o que eu dou pra quem. Deixa eu ver. Aí são famílias diferentes, né? Esse daqui acho que eu vou dar pro meu priminho. Que é um Papai Noelzinho. Aí, eu acho que esse daqui eu vou dar aqui. E esse daqui eu vou dar aqui. Que daí fechou as famílias, né? Aí toda a família aqui. A família do meu priminho ganhou chocolate. Aqui outra família ganhou chocolate. Minha amiga ganhou chocolate. E acho que é isso. Esses são os presentinhos. Alguns eu já entreguei. Pra minha mãe. Ela escolheu o presente dela. Eu já entreguei pra ela e tal. Então, esses são os presentinhos de Natal, gente. Eu não sou de dar presente pra todo mundo da família. Eu dou pros que são bem próximos mesmo, né? Que são duas amigas minhas bem próximas. A família do Lucas, pra família da pastora. E pra família dos meus priminhos. Então, é isso. A gente diz que assiste todos os meus vídeos, né? Ela coloca enquanto eu tô em casa pra ela ver. Realmente. Que ela assiste os meus vídeos. Olha o que que ela faz. Ela deixa rodando. Sozinha, no celular. E sai. Olha o look pra usar no Natal. Não é sempre que eu faço isso. Ah, não. É que hoje eu tô sem tempo. Deixou eu ali rodando sozinha pra fingir que me assiste. Aí eu escuto e penso. Nossa, que querida. Ela tá vendo meus vídeos. Aí eu vou ver. Ela tá lá na cozinha. Ela tá nem aí pro vídeo. Tô fazendo a farofa, gurias. Aqui eu tô derretendo manteiga na cebola. E eu já mostro pra vocês como vai ficar o final. Gente, olha que delícia tá ficando. Ali tem franguinho pra fazer salpicão. E essa é a nossa farofa. Ainda não tá pronta, claro, né? Falta o principal, que é a farinha. Mas olha que delícia. Muito, muito, muito gostosa. Eu posso postar a receita lá no blog pra vocês, se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo. Eu quero a receita da farofa de Natal. E aí eu posto pra vocês. Tá uma delícia. Gente, olha que delícia a nossa farofa com ovos em cima. Ficou muito, 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 muito apetitosa, gente. Muito gostosa. Este é o salpicão que a gente tá fazendo. Mas esse aqui é pro almoço só de amanhã. Que é o dia de Natal mesmo, de domingo. A Bia tá uma bagunça. E esse nós vamos levar lá pra minha avó amanhã. Gente, eu vou esmaltar a minha unha com esse esmalte da Vult. Que é o Panqueca Doce. E esse da Dylos é um secante. Vou passar por cima. Só vou esmaltar. Não vou tirar cutícula nem nada. Bem rapidinho. Só com esta corzinha. Acho que vai ficar bonitinho pro Natal. Lá vamos nós para uma hora maravilhosa do dia. Que é tirar o soninho da beleza. Agora são umas 4 horas da tarde. Só que a gente só vai pra casa da Mari. Que é onde a gente vai passar a nossa ceia de Natal. Umas 8 da noite. Então eu posso dormir das 4 até mais 6. Aí das 6 até as 8 eu quero gravar um Arrume-se Comigo pra ceia de Natal. Então vocês vão conferir eu me arrumando pra ceia. Não sei se o Arrume-se Comigo vai antes ou depois desse vlog. Então se não for antes vai depois, né? É meio óbvio. E aí eu vou mostrar me arrumando. E daí lá eu continuo a gravar o vlog. Combinado? Então eu vou tirar um soninho. E depois a gente se fala. Beijo! Tô gravando Arrume-se Comigo. Olha esta bagunça, gente. É assim que fica o making of. Aí a câmera fica aqui, ó. Aí eu gravo ali, ó. Quer ver? Ó. Apareceu eu ali, ó. Eu gravo dali. Fica bem certinho no meu rosto. A telinha, ó. E aí eu gravo daqui. Aqui fica o meu espelho. Então por isso que às vezes eu fico meio abaixada. Porque a lente é aqui e o espelho é aqui. E agora eu tô com o olho todo cheio de rímel. Eu dei uma pausinha só pra eu terminar de passar o rímel. E agora eu vou continuar gravando. Esta é a bagunça. Olha. Esse Arrume-se Comigo vai ser só com produtos baratinhos e nacionais, gente. Então acho que vocês vão gostar muito, 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 muito. Vídeo finalizado, gurias. Terminei de gravar. Já tô com o look pronto. Aqui tem um espelho que vocês podem ver melhor. Tô de sainha. De blusinha. Tem muito espelho na sua casa. E olha a baguncinha que fica, né? Não vou arrumar isso agora. Vou arrumar só quando a gente chegar depois da ceia ou amanhã. Adim! Saúde! Tô pronta pra ceia de Natal. Vou com esta roupa, sandália tratorada, sainha e blusinha. Vou assim, invertir o negócio. Esse grampo tava desse lado. Coloquei aqui que eu achei que ficou mais legal. E isso aí. Tô pronta. Mãe tá pronta? Vem dar oi. Aparece aqui. Venha! Dá oi. Minha mãe não gosta de aparecer em vídeo. Mas ela tá linda hoje. Ó lá. Tá pronta pra ir comigo. Oi. Oi, gurias. Tudo bem? Feliz Natal pra todo mundo, tá bom? Beijo. Aí, ó. Viu? Vocês dizem que minha mãe não aparece. Ela não gosta muito. Mas às vezes a gente convence ela de vir aqui. Então vamos lá que já é oito e meia da noite. Já tá na hora de a gente ir pra Mari. Olha quem tá nanando. Casa codando. Com naninha. É, meu amor. Gente, olha a roupa dele. Peraí que eu tô só com uma. Olha a roupa desse neném, gente. Tá de suspensório. Olha isso. Tá de suspensório. Tá de suspensório. Camisa de gola. Posso com isso? Suspensório e tudo. Se o suspensório e tudo, esse meu nego, é muita lindeza, né, meu amor? Essa luz tá amarela aqui. Não tá boa pra gravar, né, meu amor? Olha. A ceia. Olha que delícia. Aqui a gente tem o pão, né, amor? Aqui a gente tem o pão, né? Tá gravando, filha? Tô. Olha que delícia, gente. Quantas coisas boas de comer. Olha a farofa que eu fiz. Olha a farofa que eu fiz. Ninguém acredita que fui eu que fiz a farofa, cara. Mas fui. Vocês viram que foi. Não teve, mas você vai ver no vlog, Mari. Ninguém acredita que fui eu que fiz a farofa, cara. Você é o mais lindo. Olha pra mim, não pra câmera. Você é o mais lindo de todos. Você é o mais lindo de todos. É. Gostoso. Você é o mais lindo. Essa escova. Essa escovinha. Gostoso da minha vida. Essa escovinha linda. Hein? Essa escovinha linda. Linda, amor. Ela é o mais lindo. Música Só nós Eu tô prestando atenção Fique parado Ai meu Deus, eles estão vendo que eu ando de carro Eu não sei se dá pra ver Porque tá escuro, vamos acender tudo As luzes do carro Tem o Paul aqui Põe ele aqui na frente Vem Paul, vem Vem Paul, passa ele pra frente Não sei se vai aparecer no vídeo Porque tá escuro Gente, estão em 5 aqui atrás Eu acho Tiago, dá um sorrisinho Tiago Vem Paul Tiago, abre os olhos Olha aqui Tô aqui gente Tô aqui Vamos tchau, tchau Neném Tá bem claro agora Agora ele também Tá filmando Agora o Tiago aparece Jesus A gente só tá andando de carro Porque o Paul quis ir dar uma volta Gente, por isso Pare que o meu carro tem sensor de reto Se eu bater alguma coisa ele apita Não vou matar ninguém Fique de boa Fique de boa gente Eu tô vendo Fico só ordenando a menina É, vocês acham que eu comprei minha carteira pelo telefone Ai gente, olha no O Paul tava no vento aqui gente O carro vindo lá no fundo Vocês querem vir vocês no volante? Tá no fundo, tá vindo o carro É, vamos parar aqui Não dá pra dizer nada Agora Agora mandaram eu parar Vou parar Nossa Tchau Dá tchau Tchau Ai gente Tchau Paul Dá tchau Tchau Paul Gente, cheguei em casa Quanto dá risada com essa galera Vocês não fazem ideia Tá uma bagunça Olha aquilo Ai Tem que arrumar antes de dormir Mas eu ainda vou editar vídeo Que eu vou postar amanhã dia de Natal Então eu vou editar vídeo hoje à noite Agora é uma hora da manhã Vou editar vídeo Salvar E depois subir pro YouTube Pra amanhã De manhã Ou amanhã no máximo Meio dia Tá no canal Então é isso Vou me despedir de vocês Dá boa noite Porque eu só vou editar vídeo E vou dormir Porque amanhã de manhã A gente vai pra minha avó Eu e minha família materna Meus primos Meus tios E é isso Um super beijo E até amanhã